Olá, o Ministério da Saúde anunciou em Brasília a regulamentação da lei antifumo. São novas regras sobre comércio, publicidade e consumo de cigarros, charutos e produtos similares. A lei também define as regras para os ambientes livres de fumo. Segundo dados do Ministério da Saúde, cerca de 200 mil mortes relacionadas ao cigarro ocorrem por ano no Brasil. Acompanhe agora a reapresentação do anúncio. Hoje nós estamos em todos os cantos do planeta, no Dia Mundial Sem Tabaco, um dia muito importante para a saúde pública, para as nossas populações. E nós vamos, estou aqui com o Dirceu Barbando, nosso diretor-presidente da Anvisa, com o doutor Jarbas, que é o nosso secretário nacional de Vigilância e Saúde. E o Jarbas vai iniciar a apresentação das ações e de algumas novidades que nós queremos apresentar. Nós vamos começar apresentando um pouco o contexto do problema do tabagismo como o problema de saúde pública. Pode passar o primeiro? O tabaco é considerado o principal responsável, tomado enquanto uma causa individual, o principal responsável por mortes relacionadas com doenças crônicas no mundo e no Brasil também. Porque ele está relacionado com vários tipos de cânceres, não só o câncer de pulmão, mas vários outros tipos, câncer de traqueia, câncer na boca, câncer no estômago, ou seja, vários tipos de cânceres têm um risco maior para quem fuma. Um conjunto de doenças pulmonares, como a doença pulmonar obstrutiva crônica, entre outras, que também tem um impacto importante, e também com doenças cardiovasculares. O risco de morrer por uma doença cardiovascular é muito maior entre fumantes, mesmo entre fumantes passivos do que em quem não fuma. Então, por conta disso, a gente vê o impacto de cerca de um milhão de mortes que ocorrem todo ano no Brasil, por todas as causas, se considera que 20% delas, 200 mil, são relacionadas com tabaco, de alguma maneira. 25% das mortes por angina e por infarto miocárdio seriam, vamos dizer assim, evitáveis se não se fumasse. 45% das mortes por infarto agudo do miocárdio também são relacionadas com o tabagismo em pessoas com mais de 45 anos. Para bronquite crônica e enfisema pulmonar, isso aumenta para 85% das mortes por essas causas podem ser atribuíveis ao tabagismo. 90% dos casos de câncer de pulmão, de cada 100 casos de câncer de pulmão, 90% são relacionados com o tabaco, só 10% são relacionados a outras causas, e também 75% das doenças cardiovasculares. Mesmo em outros tipos de câncer, como a gente falou, 30% das mortes têm relação também com o tabaco. Ou seja, o tabaco é, sem dúvida nenhuma, o grande problema de saúde pública no mundo, e por isso que várias medidas têm sido adotadas no sentido de reduzir essa exposição. Pode passar ao próximo. Aqui nós temos o impacto que isso produz no SUS, no Sistema Único de Saúde. Cito humano, 19 doenças, que incluem as doenças que são mais diretamente relacionadas com o tabaco, incluem o acidente vascular cerebral, o infarto, as neoplasias de pulmão, de boca, de laringe, e essas doenças respiratórias, que a gente falou com o enfisema, o DPOC, etc., a gente tem nessa tabela do lado as internações, com os valores para cada ano. Só que como essas doenças são doenças crônicas, a pessoa não passa um dia só internado. Infelizmente, exige vários dias de internação, inclusive, muitas vezes, vários dias de UTI. Ou seja, o impacto é muito maior do que o número isolado de internações. Quando a gente conta o número de diárias hospitalares relacionadas, a gente vê que em 2013, o dado é fechado, nós tivemos 1,4 milhão de diárias de internação hospitalar no Sistema Único de Saúde relacionado com essas 19 doenças que têm um vínculo maior com o tabagismo. 749 mil em homens e 688 mil em mulheres. E o custo total que elas produziram é um custo de 1,4 bilhão de reais. Esse é o custo direto, vamos dizer assim, do Sistema Único de Saúde, sem contar ainda o custo que isso propicia para as próprias famílias, que perdem produtividade, renda, quando a pessoa está internada, que tem que visitar o parente, tem que, ou seja, o conjunto de custos, de impactos sociais. Mas só o Sistema Único de Saúde é um impacto de 1,4 bilhão de reais por ano. Pode passar. O câncer de pulmão no Brasil, ele tem uma distribuição que é diferente regionalmente. O câncer de pulmão é bem mais incidente, principalmente na região sul, depois vem a região sudeste. Na região norte e nordeste, a gente tem uma incidência menor, e a gente tem mais câncer de pulmão em homens do que em mulheres. Apesar de que a tendência entre as mulheres nos últimos anos vinha crescendo, porque lá pelos anos 60, 70, as mulheres começaram a fumar algo que era mais prerrogativa masculina, digamos assim, passou também as mulheres, na conquista de vários direitos, que foram muito importantes, entrar no mercado do trabalho, mas também absorveram algo negativo, que era nos anos 60, 70, uma concepção quase de que o cigarro era inócuo. Então, muita gente passou a fumar naquela época, o que aproximou, ainda os homens têm mais câncer, morrem mais de câncer de pulmão, mas as mulheres apresentaram. Essa diferença se explica tanto pelas diferenças culturais, a gente não tem exatamente o peso de cada um dos componentes, mas, seguramente, diferenças culturais, no Rio Grande do Sul, como no Uruguai, na Argentina, que são ambientes comuns, tem uma certa cultura maior do uso do cigarro do que na região norte, por exemplo, tem também uma relação com a própria situação demográfica dessas regiões. Nós temos um envelhecimento maior da população na região sul e sudeste, o que favorece com que determinadas doenças, que precisam de uma exposição longa, doença crônica, inclusive, isso é uma das dificuldades. A pessoa fuma e sempre tem na cabeça que, não, mas como isso só vai fazer mal, a mim, daqui a 30, 40 anos, continua fumando. Então, logicamente, populações mais que têm uma esperança de vida maior e que têm pessoas com mais idade têm também essas doenças aparecendo com incidência maior e uma terceira que pode também ter alguma relação de respeito ao fator aquisitivo. O preço do cigarro, o custo do cigarro para as populações mais pobres pesam mais. Pode ser que isso também tenha algum componente, apesar de que hoje, como a gente vai ver adiante, o tabagismo se concentra mais em pessoas mais pobres do que em pessoas mais ricas. Pode passar. Aqui é o câncer de laringe, que é outro câncer muito diretamente relacionado com o cigarro. Tem um padrão parecido. A gente tem também um câncer de laringe muito mais frequente na região sul e na região sudeste. Demonstrando também que, quanto mais a gente tem o cigarro, isso é muito correlacionado com dados que a gente tem de prevalência de cigarro. Entre as capitais brasileiras, Porto Alegre é a capital que mais fuma. A segunda que mais fuma é São Paulo. Então, a gente tem nitidamente essa, tanto a combinação da prevalência maior de cigarro quanto do fator demográfico. Pode passar. Aqui a gente tem um dado interessante, porque é a redução da mortalidade por doenças crônicas. As doenças crônicas, elas são responsáveis hoje no Brasil por cerca de 72% de todas as mortes. Ou seja, do número redondo, um milhão de mortes que acontecem no Brasil atualmente, mais de 700 mil são relacionadas com as várias doenças crônicas. Entretanto, a gente observa um dado interessante, que como é um efeito do próprio aumento do acesso às novas tecnologias que é proporcionado pelo Sistema Único de Saúde, a gente tem uma tendência de queda no conjunto dessas doenças de cerca de 1,8% a 2%, entre 2000 e 2011, a queda de 2,07%, que é principalmente observada, quando a gente olha aquela linha, nas doenças cardiovasculares. Nas doenças cardiovasculares, essa redução a gente associa tanto com a redução do próprio tabagismo quanto no maior acesso das pessoas ao controle melhor da hipertensão, ao acesso melhor a medicamentos que hoje se tem disponíveis de quem tem infarto, no sentido de garantir uma sobrevivência e assim por diante. Essa redução não é tão observada em neoplasias, quando a gente olha aquela linha azul, as neoplasias estão mais, vamos dizer assim, estáveis, digamos assim. Alguns cânceres a gente tem uma nítida redução, em outros a gente não tem tanto essa redução e também nas mortes por diabetes, aquela linha vermelha, a gente tem uma pequena tendência muito suave, de redução muito suave. Nas doenças respiratórias, a gente tem uma redução, também bem menor do que a das doenças cardiovasculares, mas essa redução das doenças respiratórias também a gente associa, é uma redução de mais de 3% ao ano, tem associado também com a redução do tabagismo. Ou seja, nessa mortalidade, a gente já observa nitidamente o impacto positivo que a redução do tabagismo tem propiciado. Pode passar? Por conta dessas condições, em 2011 o Brasil lançou um plano de enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis, é um plano de médio prazo, digamos assim, porque ele prevê uma década de ações e ele envolveu mais de 20 ministérios, porque aí tem ações combinadas, a questão do tabagismo, das doenças crônicas, da promoção da saúde, envolve desde o Ministério da Educação para fazer melhoria na qualidade da merenda escolar, o Ministério da Justiça, ou seja, um conjunto de ministérios trabalhando em conjunto e se tem ações nos quatro grandes grupos de doenças crônicas, o câncer, diabetes, doença do aparelho circulatório e doenças respiratórias crônicas. E se foram eleitos os principais fatores de risco e o tabagismo aparece em primeiro, ou seja, o tabagismo é, sem dúvida nenhuma, um dos pontos que a gente tem que trabalhar muito durante esses dez anos para que a gente consiga manter aquela tendência de redução que vem se observando, que a gente, inclusive, consiga fazer a redução maior em alguns dos grupos de causas de morte. Como eu tinha falado, 72,4% das mortes no Brasil são relacionadas com essas doenças crônicas. Pode passar. Aqui a gente tem dados de uma pesquisa que é uma parceria nossa, Ministério da Educação e IBGE, que chama PENSE, é uma pesquisa nacional de saúde escolar. Ela é feita a cada três anos, ela pega meninos, agora é a nona série, a média de idade aí, a gente está falando de adolescentes entre os 13 e os 15 anos. É uma pesquisa bem fidedigna, porque não é perguntado, o menino responde com um aparelhozinho na mão e é anônimo, então ele sabe que pode falar a verdade, porque ninguém está notando algo, todo mundo preenche com um aparelhozinho eletrônico que é padronizado pelo IBGE. A gente vê aí que, entre os 13 e 15 anos, a gente tinha cerca de 19, quase 20% já haviam experimentado cigarro. Tabagismo mesmo é baixa prevalência, mas nós estamos falando de gente dos 13 aos 15 anos. 5% em média, quase não tem variação entre meninos e meninas, o que mostra bem esse efeito de gerações. Na geração do meu avô, sei lá, a mulher praticamente não fumava. Hoje, quando a gente olha adolescentes, praticamente igual meninos e meninas, o que chama a atenção para se alertar bem essa questão das meninas. E tem essa presença de outros produtos, de tabaco também aí, com média de 4,8%, que é o narguilé, essas outras maneiras de fumar, que muitas vezes são apresentadas como sendo algo exótico, algo de diversão, algo que vem de um país, mas que é tão maléfico quanto o cigarro tradicional. O encanto pela novidade ou pelo exotismo, ele não tem nenhum efeito diferente do que é o cigarro. Isso é importante porque, claro, o grande esforço nosso hoje é de impedir, vamos dizer assim, a iniciação do cigarro. Pode passar? A gente tem, como fruto de muitos anos de política consistente feita no Brasil, a gente vê que nós temos aí uma situação, comparando a nossa prevalência de fumo entre adolescentes com outros países da América Latina, nós somos a prevalência mais baixa. Inclusive, chama a atenção, assim, vários países, a Argentina, por exemplo, tem praticamente três vezes, não é praticamente não, tem três vezes a nossa prevalência de tabagimia entre adolescentes. Isso é bom, quer dizer, é sinal de que o Brasil vem num bom caminho, mas é sinal exatamente que a gente precisa manter essa... Ou seja, cada ano, praticamente, a gente começa com o desafio de manter uma política consistente do Sistema Único de Saúde para que a gente tenha esses dados sendo dados que não retrocedam, que, ao contrário, continuem avançando. Pode passar? Aqui a gente tem, saindo de adolescente agora para adultos, aí são maiores de 18 anos nas capitais brasileiras, são os dados do último, Vigitel, que é aquele sistema de vigilância que a gente faz todos os anos nas capitais brasileiras. Esse é o dado mais recente do Vigitel 2013, que foi divulgado esse ano, de 2014, em que a gente vê que a gente tem, na média, 11,3% de prevalência de tabagismo entre adultos, ou seja, de cada 100, 11,3% fumam, maior em homens do que em mulheres. Em homens, 14,4% e em mulheres, 8,6%. Tem os dados de ex-fumantes, ou seja, pessoas que deixaram de fumar, o que é um dado importante. A pessoa que deixa de fumar, o benefício sobre a redução do risco cardiovascular é quase que imediato. Para outros tipos de problemas, para os cânceres, não. Aí precisa mais tempo para limpar, digamos assim. Mas para o efeito da redução do risco cardiovascular, ele começa já dias depois que a pessoa cessa o cigarro. Por isso que é importante não se considerar o fumante como, ah, ele não é uma causa perdida. Não. Todo abandono do cigarro traz um benefício individual e um benefício grande também para o sistema de saúde. Ali a gente tem os grandes fumantes, 20 ou mais cigarros por dia, prevalência de 3,4%. Passivos no domicílio, isso é um dado importante também, a gente tem 10,2% de pessoas que, por um adulto fumar no domicílio, o outro adulto revela, um em cada 10, revelam que são fumantes passivos no domicílio. No ambiente de trabalho, isso está 9,8%, quer dizer, está um dado parecido. Também um em cada 10 adultos nas capitais referem que tem alguém fumando perto dele ainda no ambiente do trabalho. O que chama a atenção, primeiro, para o risco do fumante passivo. Fumantes passivos têm 30% mais chances de morrer de doença cardiovascular do que quem não é fumante de maneira nenhuma. Então, impedir o fumo nesses locais não é só um problema de educação ou de incômodo, é um problema de saúde pública. O risco do fumante passivo é um risco muito aumentado em relação aos não fumantes. Aí vai uma conscientização, logicamente, da própria família, de não permitir que o adulto fume dentro de casa, se tem criança, porque pode expor a criança ao risco de doenças respiratórias, bronquite e outras doenças. E no ambiente de trabalho, aí vem o papel da fiscalização das vigilâncias sanitárias, de impedir. E esse decreto que o ministro vai expor, ele fortalecerá muito a atuação, uma atuação consistente exatamente nesse tipo de risco que a gente observa aí. Pode passar ao próximo. Aqui a gente tem um dado importante, quanto menor a escolaridade, maior o tabagismo. Aquele dado médio que a gente tinha para o Brasil, quando a gente desdobra ele por nível de escolaridade, E aí o nível de escolaridade tem relação com a informação, mas tem também com outros tipos de acesso, digamos assim. A gente vê que hoje, no Brasil, pessoas que têm mais de 12 anos de educação, a prevalência é só de 7,4%. Nas pessoas com menos de 8 anos de educação, isso é o dobro, 15% das pessoas com menor educação são fumantes. O que chama bem a atenção para medidas que devem ser tomadas, medidas efetivas para que essa população também passe a ter a mesma redução da prevalência. Isso é um dado mundial e tem chamado a atenção, e no plano do Brasil se chamou muita atenção, nesse plano de 2011, porque havia uma certa interpretação equivocada como se doença crônica fosse problema de rico, e problema de país rico e problema de ricos dentro dos países em desenvolvimento. Não é. Quando a gente olha, inclusive, esse dado, a gente vê nitidamente. O problema de doenças crônicas é um problema global que a gente tem que tratar agora, porque senão esses fumantes vão ser os que vão ter câncer, vão ser os que vão adoecer adiante. Pode passar. Aqui a gente tem, quando a gente olha os dados do Vigitel 2006 para cá, a gente vê bem uma redução significativa estatisticamente do tabagismo, tanto entre os homens como entre mulheres. Entre mulheres, inclusive, esse Vigitel, que foi feito no ano passado, divulgado esse ano, foi a primeira vez que a gente, vamos dizer assim, pôde observar que era uma redução estatisticamente significativa, que é um dado que, assim, importante. A gente vê que mesmo nesse período de oito anos, a gente observa que tem uma tendência constante de redução do tabagismo. Pode passar. Aqui a gente só compara também, contextualiza o Brasil. Como fruto dessa consistência, os adultos nossos fumam menos do que vários dos outros países da América Latina. Chama ali a atenção ainda o Chile, com mais de 40% de adultos que fumam. Aqui do lado da Argentina, principalmente, eu acho que a Andicopa, a gente gosta de se comparar com a Argentina, aí estamos ganhando de 2 a 0, praticamente. A Argentina tem 22% de prevalência, mas tem feito... Todos os países do mundo têm adotado medidas no sentido de reduzir. O Brasil tem aí 11,3%, mas, como a gente falou também para adolescente, é um resultado muito bom, mas que exatamente nos desafia a continuar com esse processo de regulamentação, de medidas educativas, de medidas de oferta de cessação, para que a gente possa parar. Pode passar. É o último. O Sistema Único de Saúde, além das ações regulatórias que são realizadas pela Anvisa, além das ações de prevenção, de campanhas de educação, tem procurado integrar essas ações de prevenção nas unidades básicas de saúde e na comunicação. Na unidade básica de saúde, as equipes de saúde da família, que têm contato direto com as famílias, têm um papel importante na educação das pessoas, chamar a atenção se tem uma pessoa que fuma, que ele pare de fumar, ou que, pelo menos, enquanto ele não para de fumar, que ele não fume dentro de casa, para não transformar o filho ou a filha pequena em fumante passivo. A atenção básica, além disso, está ofertando o acompanhamento. Isso antes era muito restrito a alguns centros especializados. Tem sido feito um esforço recente de descentralização desse acompanhamento para facilitar o acesso. Ele pode ser feito de forma individual ou em grupo, inclusive com o uso dos medicamentos que ajudam no abandono do hábito de fumar. Esses medicamentos são distribuídos gratuitamente. No Brasil inteiro, nós já temos mais de 23 mil equipes de saúde da família que foram capacitadas para fazer esse tipo de acompanhamento individual ou coletivo. E, entre 2013 e 2014, o Ministério comprou 41 milhões nos produtos que, diretamente, ajudam a enfrentar a falta de cigarro. A goma de mascal, a pastilha de nicotina, o adesivo, a burropropiona, além dos indiretos, digamos assim, ansiolíticos, que muitas vezes são prescritos como forma de ajudar. Ou seja, só em produtos diretos, o Ministério fez um amplo processo de capacitação, inclusive com o ensino à distância, com a grande mobilização das equipes, e comprou esses insumos para que as pessoas possam ter acesso aí na rede básica de saúde de uma forma mais confortável, que diminua a barreira da pessoa ter que pegar um ônibus e ir até uma unidade distante. Pode passar. Esse é o último. Agora a gente vai ter aí o ministro Arthur Quioro falando sobre essa nova regulamentação. Bom, eu acho que a apresentação que o doutor Jarbas fez, ela coloca para a gente a gravidade, a importância de investir no combate ao tabagismo, na prevenção, principalmente. E o Brasil tem feito a lição de casa, principalmente quando a gente compara com dados, mas a gente não pode se satisfazer com os dados, com o fato de estarmos melhor que a Argentina, melhor que o Chile, porque a carga de doença, a carga de sofrimento que está relacionada ao tabaco é extremamente importante. A gente viu o impacto sanitário, o impacto epidemiológico, o impacto econômico. E o Brasil, eu quero só destacar isso. Desde a criação do SUS em 1988, vem progressivamente desenvolvendo um conjunto de medidas que visam a regulação e essa busca de diminuir o impacto do tabaco sobre a vida e a saúde das pessoas. Eu quero lembrar que aquela portaria que hoje a gente já virou, está no imaginário de todo brasileiro, o Ministério da Saúde adverte, fumar, farmácia da saúde, que a gente lê, que a gente escuta, que entra o tempo inteiro nas atividades esportivas, por exemplo, na locução, ela é de 1988, ano da criação da nossa Constituição e ano da instituição do SUS. De lá para cá, um conjunto de medidas vem sendo feitas, de legislações, e basicamente se busca três medidas que são essenciais no combate ao tabagismo. A primeira delas é o aumento do preço. Essa medida, efetivamente, ela vem sendo adotada. Em 2011, a partir do momento que foi sancionada a Lei Federal 12.546, foi alterada a sistemática de tributação do IPI e instituiu-se uma política de preços mínimos para o cigarro no nosso país. Então, já em 2012, o preço mínimo do cigarro passou a ser de R$ 3,00, com aumento de R$ 0,50 até atingir R$ 4,50 em 2015. E eu quero lembrar que a população antes tinha acesso a cigarro ao preço de R$ 1,00, menos de R$ 1,00. O que hoje, reconhecidamente, é um fator de estímulo. Então, essa questão da elevação do preço, a política de preço para os cigarros, ela funciona fortemente, é hoje um consenso internacional, está certo? Do ponto de vista das experiências em curso, e ela vem sendo desenvolvida pelo nosso país. A segunda questão, que é importante, além da política de preço, é a proibição da propaganda. E a terceira é a proibição do fumo em locais coletivos fechados. Então, a associação dessas três medidas, elas são essenciais na política de prevenção. Tanto para proteger os chamados fumantes passivos, como para diminuir o hábito de fumar, a dependência química, o tabaco, no caso dos tabagistas. Então, esse é o espírito da Lei nº 12.546, de 2011. E hoje, no Dia Mundial Sem Tabaco, a gente está anunciando que a nossa presidenta Dilma assinou o decreto que regula a lei anti-fumo. Já quero, antecipadamente, antes da gente fazer a apresentação, destacar quais são as quatro grandes, vamos dizer assim, mensagens, as quatro grandes questões que são reguladas pelo decreto. A primeira são as normas, as novas regras, as normas, que proíbem o fumo em locais fechados. A segunda é a extinção dos fumódromos. A terceira é a vedação de toda e qualquer propaganda comercial relacionada ao cigarro e aos produtos fumígenos. E, por último, a ampliação das mudanças das restrições nas embalagens, está certo? No sentido de continuar inibindo o hábito de fumar. Então, em essência, são essas quatro grandes medidas. Eu vou agora passar um pouquinho a cada uma delas. O que diz o decreto, então, que regulamenta a lei 12.546, a lei anti-fumo? Em primeiro lugar, nós vamos definir o conceito de recinto coletivo fechado onde o fumo é proibido. Então, é proibido fumar no local público ou privado, que seja acessível ao público geral ou de uso coletivo, total ou parcialmente fechado. Isso inclui o quê? Áreas com todos, divisórias, teto, parede, em qualquer um dos lados. Então, para ser mais preciso, naquela varanda do restaurante, que tem coberta, na varanda da banca, no todo da banca de jornal, na cobertura do ponto de ônibus, todos os locais que são fechados por uma parede, por uma face, está proibido o fumo se for área de uso coletivo. Então, com a regra também, como eu disse, não é mais permitido aquelas áreas isoladas para os fumantes, os chamados fumódromos. Então, também ficam extintos os fumódromos. Até então, a nossa legislação não regulamentava os locais fechados coletivos onde era proibido fumar. Passa o próximo, por favor. A outra questão que a gente aprofunda é a regra para a comercialização do cigarro. Então, os produtos fumígenos somente vão poder ficar expostos no interior dos estabelecimentos de venda. Todos os locais de venda, eles vão ter que manter mensagens de advertência sobre os malefícios do cigarro, que vão ocupar 20% do espaço visível ao público em cada um dos locais. E a proibição de venda a menores de 18 anos e o preço também devem ficar visíveis. Então, aqueles displays que ficam dentro dos estabelecimentos que comercializam ficam proibidos. O máximo que vai poder ter é a exposição das embalagens e 20% dessa área de exposição claramente vai ter que estar identificando as mensagens de advertência sobre o malefício, ainda a proibição para menores de 18 anos e o conjunto de situações relacionadas ao preço. Então, a propaganda, de fato, fica, de agora, definitivamente proibida em relação ao cigarro. Passo próximo. Fica proibido, então, todas as formas de propaganda em veículos de comunicação, já que a que era permitida era do display, agora mesmo no local de venda, isso fica proibido, está certo? Eu insisto, os estabelecimentos somente poderão expor os produtos. Passo próximo. Além disso, vai haver uma ampliação do espaço que é dedicado às advertências das embalagens. Então, 100% da face posterior da embalagem, ela vai ter as informações que são produzidas pela Anvisa, está certo? E que a própria lei já define a peridocidade com que ela tem que ser trocada, etc. E uma das faces laterais também já terá que contar a imagem ou mensagens alertando sobre os problemas, os malefícios relacionados ao fumo. E a partir de janeiro de 2016, na parte frontal da embalagem, também 30% do espaço será destinado também a mensagens desta natureza. Então, essas são as mudanças mais importantes que tem em relação às advertências contidas nas embalagens. A introdução de uma face lateral e, a partir de janeiro de 2016, também 30% na face frontal. Quais são os lugares onde vai poder e não poder fumar no nosso país a partir do decreto? Então, será proibido fumar no interior dos bares, boates, restaurantes, lanchonetes, escolas, universidades, museus, casas de espetáculo, cinema, biblioteca, áreas comuns de condomínios, hotéis, pousadas, açougue, padaria, farmácia, supermercado, shopping, banco, ambiente de trabalho, veículos públicos ou privados de transporte coletivos e táxi. Aonde será permitido fumar? E isso também está regulamentado. Bom, em casa, naturalmente, em áreas ao ar livre, parque, praças, vias públicas abertas, nas tabacarias e o decreto regulamenta claramente qual é o conceito de tabacaria, estabelecimentos que são destinados especificamente à comercialização desses produtos, desde que essa condição esteja anunciada na entrada em local reservado para experimentação dos produtos com condição de isolamento, ventilação ou exaustão do ar, que impeça a contaminação dos demais ambientes. Além disso, a autorização, a regulamentação do fumo em cultos religiosos, caso isso faça parte do ritual, em estúdios em local de filmagem, quando é necessário a produção da obra, da filmagem, do filme, etc. Nos locais destinados à pesquisa e desenvolvimento desses produtos, até porque a nossa legislação exige que a indústria faça pesquisas, comprove uma série de itens, então, nesses locais também sob essas condições de controle e nas instituições de saúde que tenham pacientes a autorizar pelo médico que o assista quando faz parte das condições de cuidado ao paciente. Então, nessas condições específicas, o médico vai autorizar as condições e todas essas condições têm que respeitar as condições de isolamento, ventilação ou exaustão para poder liberar. Passo próximo. Qual que é o prazo? O prazo de entrada em vigor do decreto é de até 180 dias após a publicação. No Diário Oficial, a presidenta assina, Dilma assina hoje, o decreto será publicado na segunda-feira, está certo? A única medida que fica valendo a partir de janeiro de 2016 especificada no decreto é aquela mudança na parte frontal que eu me referi de 30% da embalagem dos cigarros. E as penalidades e a fiscalização, está certo? Ela, em primeiro lugar, ela não será feita sobre o fumante. Compete às pessoas responsáveis pelos estabelecimentos, pelo motorista ou taxista, enfim, pelas pessoas que são responsáveis pelos ambientes coletivos, o cumprimento da legislação. Então, as penalidades decorrentes da fiscalização são aquelas previstas na lei, que vão dar advertência, a multa que varia hoje de R$ 2 mil a R$ 1,5 milhão, dependendo da natureza, da gravidade, da lesão, da infração, e da reincidência, está certo? O estabelecimento poderá ser interditado e até mesmo ter autorização de funcionamento cancelada, inclusive com alvará de funcionamento suspenso, de licenciamento suspenso. A responsabilidade pela fiscalização é do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, sem prejuízo de outros órgãos, está certo? Que também têm responsabilidade de fiscalização, como é o caso dos PROCONs, está certo? Mas, no caso específico, as vigilâncias sanitárias dos estados e dos municípios ficarão encarregadas de fazer a fiscalização do cumprimento da legislação e, caso algum cliente se recuse a pagar o cigarro, o responsável pelo estabelecimento vai solicitar e pode providenciar a sua retirada, inclusive reivindicando a força policial, se for necessário, nestes casos. É importante destacar que a Anvisa, a partir do decreto, já programou uma capacitação, está certo? para 4 mil servidores da área de vigilância sanitária, está certo? Para poder qualificar o cumprimento da legislação nesses 180 dias que decorrerão até o início da validade das ações previstas no decreto. Nós trabalharemos bastante no sentido de dotar as nossas vigilâncias sanitárias municipais e estaduais de capacidade de resposta para o cumprimento da legislação antifumo. E eu queria destacar também que a nossa regulamentação da lei federal, ela também tem o papel importante de dar mais consistência às legislações que estados e municípios já vêm implementando. Que, claro, não podem ficar, regulamentar menos do que o que está previsto em âmbito federal. Portanto, alguns estados, alguns municípios que têm leis específicas necessitarão agora passar por grau de adequação para que possam legislar, mas passam a ter o suporte legal, quer dizer, a consistência de uma legislação federal que dá embasamento jurídico para que municípios e estados possam aprimorar, possam aprofundar o detalhamento necessário para o cumprimento das ações necessárias a essa medida. Eu quero insistir, a lei antifumo, ela é um grande avanço. O Dia Mundial Sem Tabaco, assim, ele é marcado neste momento por este decreto assinado pela presidenta Dilma, que vai ser fundamental para que o Brasil possa continuar enfrentando o tabagismo como um grave problema de saúde pública, e um desafio para que toda a sociedade possa superar no sentido de viver de forma mais saudável. Eu acho que é isso, a gente se coloca à disposição. Só para entender, então, com a publicação das regras e a validade a partir de seis meses, então, os fumódromos estão extintos e vai ter mudanças na publicidade, nas mensagens da cartela. Eu queria entender como é que funciona hoje, é só aquela mensagem atrás ou tem alguma outra? Eu queria confirmar se é isso mesmo. Quem tem o maço de cigarro é só atrás. O que acaba acontecendo? Quando se faz a exposição no ponto de venda, é claro que aquela parte que tem os desenhos, que tem as figuras, que desestimulam ao uso do tabaco, elas ficam colocadas pela parte de dentro, não é isso? Elas não são colocadas. Então, principalmente, inclusive, deveria ser... Deveria não, é proibido a venda para menores de 18 anos, mas a pessoa, quando vai comprar o maço, ela acaba só vendo a face da propaganda, da embalagem, que não contém advertência. Então, começa, além da advertência na parte posterior, uma das laterais vai ter que ter também advertência, e a partir de janeiro de 2016, com o tempo suficiente para que a produção possa ser colocada, ele vai passar a ter também 30% da área frontal com a propaganda advertida. Então, os fumódromos estão proibidos, está certo? Fica mais claro, como eu disse logo no início da minha apresentação, qual é o conceito de ambiente coletivo, está certo? Porque havia uma indefinição em relação a isso. Então, assim, por exemplo, colocar a mesa do restaurante ou da lanchonete do lado de fora, na calçada, ou numa área externa, com um todo, não era entendido como. Agora não, agora é claro, está certo? Ah, mas não tem nenhum todo, tem a mesa na calçada, está certo? Se tiver uma barreira que impeça que a fumaça entre para dentro do estabelecimento, pode, é a área livre, está certo? Se tiver qualquer maneira de ir, qualquer contato com o ambiente interno, é um ambiente contigo, não pode, está certo? Então, eu dei o exemplo, por exemplo, do ponto de ônibus, porque acho que é um exemplo bem típico, ele está coberto por uma face, está certo? E, portanto, ela é a área coletiva, é a área comum, é a área considerada fechada e, portanto, é proibido o fumo. Então, se a pessoa vai querer fumar, ela vai ter que ir para fora da área coberta, para não... Porque qual que é o objetivo? O objetivo é desestimular, a gente estava conversando agora há pouco sobre isso, o quanto que, de fato, as pessoas, por terem que sair para uma área livre, terem que ir para uma praça, terem que ir para a rua e tal, acabam diminuindo o consumo de cigarro. Pessoas que fumavam um maço por dia, dois maços por dia, passam o maço a durar quatro dias. Numa estratégia de redução de danos, já passa a ser bastante interessante, já que não consegue ficar sem fumar, que se faça a redução. Então, a adoção de medidas que proíbam o fumo em áreas coletivas, que aumentem o preço e que possam diminuir a propaganda para diminuir o estímulo, são considerados pontos essenciais, chaves hoje, em todos os países, pela Organização Mundial de Saúde, pelos centros que fazem pesquisas relacionadas ao tabagismo, como estratégias essenciais e que devem andar comum. E é isso que nós estamos fazendo no Brasil, associando essas três medidas de forma consistente para que a gente possa diminuir o tabagismo e proteger os fumantes passivos. Porque essa também é uma estratégia. Não é só lidar com as pessoas que têm dependência química ao tabaco, mas é também proteger as pessoas que não fumam e que, de alguma maneira, acabam sendo, recebendo os efeitos nocivos do cigarro. Sem querer transformar a vida do fumante no inferno, sem querer criminalizá-lo, nada disso. A legislação é uma legislação de buscar, claramente, uma situação em que a gente tenha um ambiente mais saudável para todos. Trabalhando com consciência, trabalhando com solidariedade, trabalhando com respeito, entendendo que cigarro faz mal, ele é uma droga legal, as pessoas têm o direito de usá-la, mas vão usá-las numa condição que não causem prejuízo para as outras pessoas e, na medida do possível, diminuindo ou anulando os efeitos dessas substâncias, das substâncias do seu organismo. Paulo Laçava, da TVNBR, da Voz Brasil. Duas perguntas. Os cigarros eletrônicos entram nessa legislação? E como fiscalizar, por exemplo, os fumantes nos pontos de ônibus? Já que não tem como você aplicar uma penalidade. Primeiro, cigarro eletrônico não entra porque ele está proibido. Ele não é legalizado. Aqui só há uma regulamentação dos produtos fumígenos que são legais. Eu quero insistir nisso porque é uma questão que tem sido alvo de bastante polêmica. O fato de estar proibido no Brasil não impede que a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, venha desenvolvendo uma série de estudos, inclusive para compreender o fenômeno. Então, a gente tem acompanhado, mas eles estão proibidos. E por estarem proibidos, não podem entrar na regulação. Do ponto de vista dos pontos do ponto de ônibus, você tem razão. Nós não temos como penalizar, porque nós não vamos fiscalizar e multar a pessoa. E aí, o impacto da legislação funciona no campo da conscientização, da capacidade das pessoas. Por isso que eu acabei de dizer que a lei antifuma é um chamamento para uma relação mais solidária e responsável entre nós, entre a sociedade. Quer dizer, eu tenho o direito de fumar? Tenho o direito de fumar. Mas eu vou fumar num lugar onde o prejuízo a quem não fuma seja respeitado, seja que seja diminuído. Então, é nesse sentido. Agora, na maior parte dos lugares onde você tem estabelecimento comercial com pessoas responsáveis, e eu fiz aquela leitura daquela ampla rede de estabelecimentos, ali sim as ações de fiscalização sobre os proprietários, porque, eu insisto, a ideia não é jogar o peso da fiscalização sobre o fumante, muito embora ele vai ter que colaborar sob responsabilidade de alguém, o proprietário, o responsável pelo estabelecimento, que vai lá, ou o diretor da escola, na universidade, se tem alguém fumando no ambiente fechado, a pessoa vai ter que chamar e vai pedir, vai insistir para que ela pare de fumar e usar todos os mecanismos necessários para que isso não ocorra. O Uruguai comprou uma briga com a Philip Morris e com uma linha antifumo que é até um pouco mais branda dessa nova regulamentação nossa. Por exemplo, aqui falando-se em 100% da face do cigarro, com aquela mensagem desestimulante lá, 80% já foi bastante para a Philip Morris comprar uma briga contra o Uruguai, ajuizar uma ação contra um país, né? Eu queria saber se o país, o governo Brasil, tem também esse fiéis de comprar essa briga contra os fabricantes de cigarro, se há alguma questão nesse sentido entre as fabricantes, que são poderosas, são empresas poderosas, e o país? Olha, todos os setores da economia defendem os seus interesses. O interesse do Estado brasileiro, do governo federal, do governo da presidenta Dilma, é defender o interesse da população brasileira, certo? Diante dos dados que nós colocamos, da importância que isso tem, dos nossos compromissos com a saúde da população, nós não poderíamos ficar refém das pressões que vêm da ordem comercial, dos interesses econômicos, que não é só da indústria do cigarro, certo? Mas do conjunto de setores que estão envolvidos. O que o governo brasileiro fez foi estabelecer um amplo debate com todos os setores, inclusive com a indústria, com todos os setores, com as sociedades de especialistas, com as ONGs que lutam contra o tabagismo, com os setores que envolvem publicidade, que envolvem comércio. Nós precisamos trabalhar o máximo possível para poder mostrar que essa lei é uma lei que é importante, e a regulamentação da lei antifumo é um compromisso com a saúde do povo brasileiro. E esse é um compromisso do Estado que, como eu disse, claro que tem que olhar todos os setores da economia, todas as relações que regem a vitalidade da nossa economia, mas nós não podemos transigir quando se diz respeito a essa questão tão essencial que é da saúde. Por outro lado, é preciso lembrar também que nós não estamos começando do nada. Como eu disse, desde 1988 o Brasil vem progressivamente avançando na regulação. O Ministério da Saúde adverte, fumar foi mal à saúde, é uma frase que vem desde 1988, desde a criação do SUS, portanto, tem 25 anos. Na embalagem posterior do cigarro, já temos, eu não lembro, desde 96, não, não lembro quando foi. Foi 1996, né? Desde 1996, tá certo? Então a gente agora acrescenta coisas inclusive que outros países, né? Por exemplo, na Europa fazem também já, de acrescentar na face frontal, exatamente por essa situação, né? Porque vai tendo sempre a adaptação. À medida que colocou na parte posterior da embalagem, né? Só ganhou dimensão pública a parte frontal. Então agora a gente também acrescenta na parte frontal, vamos cercando e a legislação vai sendo constantemente aperfeiçoada. E acho que é isso que é importante quando a gente fala em defender saúde. A gente tá falando, acho que, de uma questão muito séria, né? 23 mil e 500 casos só de câncer de pulmão não é pouca coisa, né? É, assim, é uma dimensão humana muito significativa e a gente tem que agir. Ministro, Camila Bonfim, TV Globo. Eu queria que o senhor explicasse no caso dos estádios, já que estamos aí bem perto da Copa, aqui vocês dizem que é permitido somente em áreas abertas. Mas, por exemplo, Mané Garrincha, se você considerar o pé da letra, é todo aberto, né? Se, só para deixar claro, um torcedor pode fumar ali na área da arquibancada ou qual seria o lugar. E uma segunda pergunta também é por que o governo demorou três anos para regulamentar a lei antifumo, que é de 2011? Bom, vamos primeiro à primeira questão. Vai depender muito de que parte do estádio nós estamos falando, tá certo? Se ele tem cobertura, vale a lei antifumo e o decreto que regulamenta. Se é uma área aberta no estádio, pode fumar. Tudo bem? Vai depender da estrutura física. Os estádios que têm cobertura, tá certo? Eu posso lhe falar da gloriosa Vila Belmiro, tá certo? Na Vila Belmiro nós temos áreas que têm cobertura e áreas que são abertas, certo? Os responsáveis pelos estádios vão poder, pô, na área das cativas, na área das numeradas e etc., onde tem cobertura, está proibido. Na área da arquibancada que é aberta, está certo? Ou que eu não tenho nenhuma fácil, até porque é o conceito de ambiente coletivo fechado. A outra questão que você falou foi em relação ao tempo. O Dirceu está me ajudando mais tecnicamente, disse o seguinte, para clarear por que isso. Porque tem a ver com a dispersão da fumaça. Essa é a questão essencial, certo? Não é criar rótulo de quem é o brasileiro que pode, o brasileiro que não pode. É exatamente o conceito da dispersão na fumaça. Em relação à demora, eu acho que a pergunta anterior que eu tive a oportunidade de responder nos ajuda a compreender. Ela foi o tempo necessário para se construir uma legislação a mais avançada, das mais avançadas que a gente tem hoje no mundo, tá certo? Eu posso dizer isso, não só a lei antifumo, mas agora com a regulamentação extremamente abrangente, que pega praticamente todas as questões para que elas pudessem ganhar o grau de detalhamento que ela ganhou, tá certo? Então, vou dar exemplos concretos. Chegar àquelas exceções que a gente abriu, as cinco exceções, né? Por exemplo, a questão da autorização nos cultos. Nas igrejas, é proibido o uso do tabaco. Proibido. Mas nós construímos uma questão que diz o seguinte, por questão da respeito da liberdade de culto, etc., naqueles cultos em que é necessário, se faz necessário, está liberado. Então, outra questão que eu posso dar um exemplo, da pesquisa, os ambientes. A nossa legislação sanitária exige que as indústrias do tabaco, que a indústria do tabaco, apresente resultados e construa uma série de elementos. Quer dizer, nós determinamos que eles façam isso. Então, se a gente não pudesse regulamentar uma exceção, e isso gastou um grande tempo na discussão entre a Anvisa, entre a indústria, entre os órgãos de controle, etc., nós sabe o que a gente acabaria? Por exemplo, teria que uma indústria que tem sede no Brasil, ela teria que fazer pesquisa em outro país, ela teria que montar um laboratório em outro país. Por quê? Porque nós exigimos que ela apresente os resultados. Então, diferente de quando eu vou só em cima do estabelecimento, faço uma definição, se pode ou não pode ter fubódromo, qual é o conceito de ambiente coletivo fechado, no âmbito da legislação federal, ela é mais ampla do que uma legislação que um município ou que um Estado faça. Então, isso exigiu um processo de negociação, de construção da regulamentação do decreto, que eu posso colocar para vocês com muita tranquilidade. O tempo necessário para construir uma legislação bastante adequada, bastante consistente e, como eu diria assim, com coerência suficiente para fazer um grande dia sem tabaco no nosso país. E agora, questão de eventos esportivos, como o Fórmula 1, pode haver alguma brecha, alguma questão para liberar a propaganda do cigarro? E um... mas só mais uma pergunta... Não, claro. É um dado mais técnico, é que houve um... parece um grande aumento nas internações de câncer de pulmão de 2012 para 2013, naqueles slides. Eu queria entender por que que isso ocorreu. Tá. Eu vou responder a primeira questão, o Jarba responde a segunda. Em relação, por exemplo, ao que você colocou dos eventos esportivos, o que está valendo no nosso país é o que está previsto na Lei nº 12.546 e no decreto que regulamenta hoje. Ok? Então, é o conceito de ambiente coletivo. Então, eu vou dar um exemplo do autódromo. Tá certo? O autódromo, na parte onde ele é coberto, não pode fumar. No ambiente fechado do autódromo, não pode fumar. No parque do autódromo, tá certo? Na área do estacionamento, etc., pode fumar. É exatamente o mesmo conceito que vale, porque o que nós estamos regulamentando é o conceito de ambiente coletivo fechado, público. Tá certo? E é ele que é referência. Acho que isso é importante, porque aí a gente não fecha, não fica fazendo uma relação de estabelecimentos, mas uma relação de condições. A gente usou aqui mais para dar exemplos, tá certo? Mas é o conceito que vale e que orientará a ação da fiscalização e a própria conscientização da população. Porque o que acaba acontecendo é que, progressivamente também, com... Nós não estamos falando, já, só de uma questão que tem um impacto da ação fiscalizatória, mas tem um trabalho de conscientização. Não sei se vocês repararam, naquele último slide que o doutor Jarbas chamou a atenção, e quando ele começou a falar das ações do SUS, a primeira ele falou das ações de prevenção nas unidades básicas e na comunidade. Hoje se desenvolve um amplo trabalho a partir da rede de saúde, a partir da rede municipal de educação, com as crianças, com os adolescentes, sobre a questão dos malefícios do fumo, etc. Então, a gente vai trazendo, progressivamente, trabalhando conscientização, prevenção e fiscalização, tá certo? Para um ambiente de maior interesse, a partir de um marco regulatório claro, específico, que dá conta de delimitar o que pode e o que não pode em nosso país. Nós não podemos deixar também na mão de cada fiscal, né? Você pega lá da prefeitura, municipal, de qualquer lugar, de qualquer estado, ele definir o que pode e o que não pode, tá certo? E é por isso, então, que a Anvisa, que é responsável pela coordenação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, certo? Ela vai desencadear, nesse espaço de 100 dias que nós temos a regulamentação, em todo o território da nação, não só uma formação dos nossos profissionais da área de vigilância sanitária, mas, inclusive, um conjunto de orientações técnicas para que a gente tenha uma maior harmonização no processo de execução das ações fiscalizatórias que digam respeito à regulamentação da lei. Você responde, Ana. Ah, não, claro, claro. No caso da propaganda de cigarros, telecionados, não. Não, está proibida. Toda publicidade proibida que respeita a cigarro no nosso país. Sabe aquela coisa, você entra na padaria, tinha lá ainda um display e tal, nem aquilo mais pode. Como eu disse, agora só o estabelecimento, só pode a exposição, né? Então, você pega lá, vamos pegar lá, tem um negócio de acrílico, onde estão lá os maços expostos, tá certo? E ainda 20% disso tem que ser com aquelas informações técnicas. É só isso que pode. A exposição. Toda e qualquer propaganda relacionada ao tabaco, enfim, eu estou usando tabaco, mas são todos os fumígenos, tá? Para não ficar repetindo cigarrilha, etc, etc, tal. Então, proibido. Tudo que é fumável, ilegal, né? E legal, não é ilegal, tá? E legal no nosso país, ele está proibido. Ministro. E só essa questão da internação, só desculpa. A internação vem crescendo, né? E esse é um bom sinal, porque o cigarro, a gente já tem hoje no Brasil uma redução da mortalidade. A redução da mortalidade se dá exatamente porque, com o Sistema Único de Saúde, você tem ampliado a detecção. A chance da sobrevivência, no caso, tanto do câncer do pulmão como do câncer de laringe, ela se dá quanto mais cedo você faz o diagnóstico. Você tem aí o que a gente chama assim o efeito geracional. Essas pessoas que são internadas, geralmente, por esse câncer de laringe e de pulmão, são das gerações onde a prevalência era muito maior do que o que a gente tem hoje. Quer dizer, não é da geração que tem 11%, é da geração que tinha 30%. E isso vai acontecer ainda durante alguns anos, né? Quando a gente observa com outros países esse efeito esperado, ou seja, vai aumentando a internação, porque ainda tem muita gente que fumou durante 30, 40, 50 anos, e a gente vai detectando. Mas, ao detectar, internar e tratar, a gente vai reduzindo a mortalidade, que é o efeito que a gente já tem em nosso país. Então, só para dirimir uma dúvida, essa regulamentação no que diz respeito aos espaços onde se pode fumar, ela se aplica a todo tipo de produto fumígero também. Hoje em dia, a gente tem, por exemplo, bares onde as pessoas se reúnem para fumar, narguilê. Então, esse tipo de coisa está na ilegalidade agora. Exatamente. A única coisa que está claramente especificada no decreto é o conceito de tabacaria, tá certo? E ela tem que ter um espaço interno, tem que ter toda a sinalização, toda a consistência e aquele sistema de isolamento com exaustão que eu me fiz referência. Então, todos os produtos legais, que estão previstos, eles estão proibidos em ambiente fechado, todos, inclusive narguilê. E só mais uma pergunta. Essa legislação, ela vem avançando, como vocês mostraram, ela atende a proibição, o banimento do tabaco no país? Não, eu creio que não. Eu creio que não. Agora, a tendência é de diminuição do tabagismo. Agora, nós vamos lutar sempre para isso. Mas eu não vejo a perspectiva de proibir, transformar em ilegal, tá certo? Até porque toda a experiência da ilegalidade, por exemplo, com álcool, lei seca e etc., décadas anteriores, mostrou que depois toda uma indústria complicada, então, a gente não tem essa perspectiva. Voltando da TV Band, é comum a gente ver nos avisos, nas repartições, é proibido formar lei municipal, tal, lei estadual. Eu vou tocar na questão das paradas de ônibus, que eu acho que essa é uma questão muito importante, porque é um dos flagrantes que a gente mais vê, são pessoas fumando em paradas de ônibus e, pelo decreto, isso fica proibido. O senhor disse que não tem condição, não é o governo federal que vai lá fiscalizar. Mas quem é que vai fazer essa fiscalização e o que vai estar escrito ali? É proibido fumar na parada de ônibus? Lei federal? Lei municipal? Lei estadual? Olha só, todo o Estado e todo o município, a partir da legislação federal, eles podem fazer legislações específicas que façam regulamentações complementares. Ele não pode ir a menos, certo? Mas ele pode aprofundar. Então, por exemplo, uma prefeitura, ela pode estabelecer uma legislação específica que diga a respeito de como é que vai ser a fiscalização lá do ponto ônibus. O governo federal, aí tem a ver com a estrutura interfederativa, a responsabilidade do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa coordena e tem algumas ações específicas que são operacionalizadas por ela. Essas ações de fiscalização da lei antifumo são claramente atribuições das vigilâncias sanitárias dos governos estaduais e dos governos municipais, tá certo? Então, é muito possível que muitos municípios e muitos Estados, aliás, a maior parte dos Estados, cerca de 20 Estados hoje, já tem algum tipo de legislação antifumo, eles façam aprofundamentos, façam adequações, estabeleçam normativas que disciplinem de uma forma mais adequada. Inclusive, eu vou dar um exemplo bem concreto do que uma coisa que está acontecendo, por exemplo, nas cidades. Se as prefeituras encaram a questão do tabaco, do tabagismo, como um grave problema de saúde pública, você tem agente comunitário de saúde circulando em toda a cidade, tá certo? O agente comunitário de saúde que está naquele bairro, naquela região, uma das ações que ele pode fazer é aproveitar os momentos maiores que aglomeram pessoas e fazer ações de prevenção em relação a essa questão. Agora, do ponto de vista de fiscalização, vai ter que ser adequado, eu acho que foi muito bem colocada a pergunta por vocês, porque a gente tem que sempre que combinar ações fiscalizatórias, tá certo? Com ações que digam respeito à conscientização da população, tá certo? Tem ambientes que são ambientes... E se a gente notar, vai sair sendo uma tendência dos próprios tabagistas terem uma atitude de mais respeito, tá certo? E naturalmente se adequarem. Ele quer fumar, ele sai, ele vai para a rua, ele vai para o ambiente livre e tal, né? E as coisas se acomodam. Se acomodam por quê? Porque a gente vai trabalhar muito do ponto de vista da conscientização, né? De trabalhar essa dimensão e a dimensão da fiscalização. Nesse caso, vai se chamar a polícia e a polícia vai retirá-lo. É isso, tá certo? Para cumprimento da legislação. Aliás, como aconteceria no estabelecimento, né? Se você entra no estabelecimento, está lá proibido fumar, você sabe que é proibido fumar. O proprietário, o valente diz, meu cliente, eu lamento muito, é a legislação, eu não gostaria tal, né? Para não perder o cliente todo e tal, mas você se recusa a sair de lá, tá certo? Porque a responsabilidade, quando a fiscalização chegar, neste caso, não será sobre o cliente, será sobre o proprietário. Então, ele precisa chamar a autoridade policial para fazer a retirada daquele cliente que, infelizmente, não teve consciência para poder cumprir o seu papel, né? Então, eu acho que, assim, a experiência nossa do Brasil, a experiência internacional, é de que a gente tem capacidade, sim, de produzir avanço, né? Principalmente porque... Por que a gente veio aqui e não começou o Dia Mundial sem Tabaco? Só dizendo o seguinte, olha, a presidenta Dilma assinou hoje, dia 31 de maio, o novo decreto, que regulamenta, etc. A gente fez questão de trazer o doutor Jarbas, que é o nosso secretário de Vigilância em Saúde, e aproveitar vocês que formam opinião, que conseguem disseminar essa informação e fazer aquele conjunto de informações consistentes sobre a questão da mortalidade, os malefícios, etc. Exatamente porque tem uma dimensão que não é só a mão pesada da fiscalização, é trabalhar, inclusive para os tabagistas, o impacto que tem sobre a vida dele e das pessoas, a diminuição e a prevenção da exposição ao tabaco, tá? Ministro, Laís Alegretti do Grupo Estado, primeiro eu queria tirar uma dúvida, na verdade, que o senhor deu o exemplo de estádios e tudo mais, mas na Copa ainda não vai estar valendo, né? Isso, 180 dias, até 180 dias. A partir de dezembro, né? Isso. O senhor falou da importância da política de preços, eu queria saber se o governo pensa de alguma forma aumentar tributo para cigarro, para o produto seriano. Não, a legislação regulamenta até 2015 e a área competente depois vai trabalhar essa questão. A gente tem como orientação, e não é só o Brasil, tá certo? Essa é uma clara indicação da Organização Mundial de Saúde, que a política de ampliação do preço do cigarro, isso tem acontecido em vários países, ela é eficaz como uma das medidas, não é a única, tá certo? Por isso que eu fiz questão de destacar. E aí, queria saber também se existe algum tipo de meta com essas medidas, se tem algum, por exemplo, o doutor Jarbas apresentou que teve 1,4 milhão de áreas de internações em 2013, que gastou 1,4 bi só ao SUS. Eu imagino que seja difícil, mas eu queria saber se existe alguma meta, algum tipo de meta com relação ao gasto, com relação ao número de internações. Eu respondi você. Obrigada. Tem sim, ele vai te explicar. Nós temos sim uma meta, né? No plano, aquele plano que eu fiz referência, que é o plano de uma década, né? A gente quer baixar a prevalência do tabagismo para um dígito, ou seja, chegar aí a 9 vírgula alguma coisa, baixar de 10. E estamos no caminho, né? Esse dado do Vigitel que eu mostrei, ele demonstra essa continuidade da tendência de redução. Com essas medidas que foram tomadas da lei, né? Já em 2011, se decreta agora. Nossa expectativa é que a gente, mantendo essa tendência, nós vamos chegar lá em 2021, ou talvez até antes, né? Atengindo a meta de menos de 10% de prevalência de tabagismo em adultos no Brasil. Isso significa que 100 pessoas, ou de 10 pessoas, uma só? Só uma fome. Hoje, o dado que eu te mostrei, o dado que eu mostrei é o dado do Vigitel. A gente tem no Vigitel, a gente está tendo esse ano a Pesquisa Nacional de Saúde, que a gente vai ter um dado populacional envolvendo todo mundo, inclusive capitais indígenas, interior, mas no Brasil como um todo, só capitais, desculpa, em adultos, nós estamos com 11,3%. Era em 2006? Isso. Em 2021, a gente quer baixar de 10. Ou seja, no ritmo que a gente vai, a gente acha que pode conseguir até antes, e aí vamos ter uma meta mais ousada. A tendência, como o ministro falou, é tentar chegar o mais próximo de zero possível. Ministro, aqui atrás. Ah, tá. Você está bem escondido. Sobre os ambientes fechados, restaurantes, quando se houver as pessoas insistirem em fumar nesses locais, o gerente ou o dono do estabelecimento falar, ó, não pode fumar e o usuário continuar fumando, ou nessas varandas, por exemplo, que é o mais comum hoje em dia, o que o dono do restaurante vai poder fazer, além, não sei se expulsar o cara, ou uma pessoa que está no restaurante se sentir prejudicado por aquele cidadão que insistir em fumar naquele lugar, vai ter um telefone, vai ter uma denúncia ou vai ser a polícia mesmo que vai poder agir nessas ocasiões? Sim, olha, então é aquilo que eu disse, o responsável pelo estabelecimento, se ele não conseguir fazer no convencimento, ele vai chamar a força policial para ajudá-lo a cumprir a lei. As prefeituras, porque aí não podemos colocar um número nacional de denúncia, porque essa ação tem que ser ação imediata, não é isso? Eu não posso ter um tempo decorrido entre a ação da reclamação e, objetivamente, o ato da fiscalização. Então, a gente vai trabalhar sempre estimulando que os cidadãos façam o contato com a vigilância sanitária local, porque essa é uma ação descentralizada prevista no Sistema Nacional de Vigilância. Só reforçar uma questão que eu acho que é interessante que você coloca. Olha, se você é um cliente de um estabelecimento e tem alguém que está usando o cigarro em condições indevidas, a sua relação é com o estabelecimento, você vai cobrar do estabelecimento. Se o estabelecimento não toma providência, aí você vai chamar a fiscalização que pode autuar o estabelecimento, que é diferente da situação onde você se incomoda, o estabelecimento é proativo e busca resolver o problema com o cidadão fumante e não consegue resolver, aí o jeito é recorrer a alguém que pode usar a força, eventualmente, para poder retirar a pessoa do local. Então, o cliente incomodado, a relação dele é com o estabelecimento e ele pode denunciar, inclusive. Olha, tem uma pessoa fumando, o senhor não está tomando providência nenhuma. Aí é uma negligência do estabelecimento, que é diferente de quando envolve uma relação com o eventual fumante no local que, segundo a regra, ele não poderia fumar ali. E, nesses casos, a gente tem que lembrar o seguinte, um estabelecimento que afrouxa a fiscalização, ou seja, ele paga para ver se a fiscalização vai lá, ele vai acabar mais cedo ou mais tarde e os usuários que não fumam e que se incomodam com o não convivimento da legislação vão acabar fazendo uma denúncia para a vigilância sanitária do município ou do Estado. Ou vão mudar de estabelecimento, vão para um outro restaurante, para algum outro lugar que cumpra a legislação. Mas vai chegar a fiscalização. E isso também faz com que os profissionais da vigilância sanitária façam depois uma ação fiscalizatória, para poder chegar àquele estabelecimento, porque aí tem o flagrante, tem o momento que ele chega e constatem logo que a legislação não está sendo cumprida. E nós vamos usar bastante esses 180 dias, é isso que é importante esse papel da Anvisa na coordenação do sistema, do Ministério da Saúde, não só na formação, mas na orientação do que muda na legislação e do que deve ser cumprido. Isso é muito importante, porque se a gente não trabalhar com a dimensão educativa, fica a mão pesada da fiscalização e não é esse o objetivo. Claro que se precisar, e nós vamos fazer o cumprimento da legislação. Mas muito mais do que isso, a gente quer que as pessoas cumpram. Por quê? Porque é uma legislação que é boa para todo mundo, inclusive para o fumante. Tá bom? Obrigado. Obrigado a todos aí. Obrigado. 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 Obrigado.